Depois de assistir Rebel Moon, a única questão que fica na minha cabeça é pra que que vai fazer Rebel Moon pra maiores de 18 anos? Bom, se você assistiu Rebel Moon, você sabe que o filme é extremamente genérico. O desenvolvimento dos personagens praticamente não existe. Todos os personagens, até os protagonistas, eles são meros santoches que foram apresentados de forma completamente clichê. Aí teve aquela história do Snyder falando assim que o filme não ficou bom por causa que não era a versão dele, que a versão dele ia ser a pra maiores de 18 anos. E aí fica essa questão, porque quem gosta de filme que ele pode ser mais bobinho, mas que ele é muito épico, com muitas cenas de ação bonitas, são crianças, né? Crianças, pré-adolescentes, que ficam empolgados com aquilo. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me perguntava quem que é esse? Ah, esse é do mal, esse é do bem. E tava bom. Agora, diante do que foi dito, que o Snyder tem uma versão pra maiores de 18 anos, o que vem na minha cabeça é só aquele meme do Elon Musk que mostra um jogo de guerra, o Battlefield, se eu não me engano, é o Call of Duty, que ele é marquetado, né? Pra adultos, só que quem joga são crianças, e Pokémon, que é marquetado pras crianças, só que quem consome são os adultos. Mas, de fato, é isso. Crianças e pré-adolescentes, elas gostam muito de coisas, às vezes, com uma linguagem mais madura, pra que elas possam se sentir mais adultas. Muito embora, o que caracteriza uma pessoa madura é a capacidade de reflexão, de gostar de histórias com um nível de complexidade maior, e não tem nada disso no filme. Então, o que tá sendo feito, de fato, é, já que o filme não deu certo, vamos apelar pra mais sangue, pras cenas quentes, pras cenas de nudez, e vamos ver se esse negócio vai pra frente.